Mas to a esta, você se considera um TikToker? Não? Hoje você vai provar receitas do TikToker preparadas por um chefe. Bora pro vídeo. Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo. Para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. E inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês tem que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. Hoje, roteirizadinho, bonitinho aqui, Batista, iremos degustar de mais algumas receitas que a galera de casa mandou a gente, marcou a gente no TikTok. Sabe o que o pessoal de casa diz? O quê? O Vlad não tem mais roupa. Por quê? Meu, vocês só vêm com essas sungas de... Sungas com, Batista? Sungas? Não é sunga. Camisa da Vaiana. Você viu quantas camisas eu tenho dessas? Eu tenho muitas. Como você pode dizer que eu não tenho roupa? Os vídeos da semana passada, as pessoas comentaram a comentar, Vlad e Batista estavam competindo em quem usa roupa com mais cores. O vídeo ficou com muita cores. Mas você já viu meu guarda-roupa, onde tem o varal que está com todas as roupas ali? Tem umas 20 camisas diferentes desse estilo. Desse estilo. Mas o porquê é desse estilo? Porque eu sou havaiano. Tropical, né? Colorida, animada, para a galera de casa que está assistindo aí. Ah, então faz todo sentido, tá? Eu vou começar a ver aqui com várias cores. Sim, ok. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre o TikTok. Ninguém quer saber das roupas sérias. De moda? Não, não sei se ele de moda. Você vai ser meu personal stylist, Batista. Eu nem sei vestir. Eu não sei vestir. Você adotou o estilo meio arrumado. Ah! Tá aparecendo aí na tela. Tá aparecendo meio arrumado na tela. Vocês vão colocar isso na tela? Vai, tá aparecendo. Bom, então hoje a gente vai preparar essas receitas diferentes do TikTok. Só que não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser a nossa produção que vai preparar. Vai ser o Chef Armada, que é um chefe gastronômico. E prepara algumas coisas bacanas aqui pra gente aqui no Horaep. Porque lembra, as redes sociais estão aí embaixo nos comentários. Bom, vamos para a primeira receita. Bora. Se inscreve no canal, deixa o like e dê uma mensagem calorosa. Coma minhas camisas havaianas pra galera de casa, Batista, já que você tava falando. Eu ia fazer... Não, uma mensagem de amor pra pessoal de casa. Não, eu vou dar... Isso, faço uma mensagem de amizade. Muito obrigado a todo mundo que comenta, que fala, esse canal eu sou o melhor quando eu tô aqui. Vocês sabem que é verdade. Muito obrigado. Vocês me ajudam a comer um ganha-pão de cada dia. É isso aí, vamos começar. Bom, Batista, começamos aqui. O que é isso, cara? Uma assadeira de bolo, bacon, é batata aquilo lá embaixo, cheddar... Vin Diesel, deixou de fazer, já se dá de fudir. Esse e o Vin Diesel aí. O cara tá até com uma luvinha. Ele tá... Isso é... Aquela breza, isso aí, o que é? Esse é presunto? Olha a quantidade de cheddar que tem, cara. É bolo de... É bolo de batata frita. Isso é maionese? Ou é catupiry? Meu Deus do céu. Meu, vamos inventar coisas, né? Meu... Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. É um vulcão. Ele vai... Cara, é... Meu, bolo de batata frita. Com bacon em cima? Ô, tio. É por isso que ele tá nesse porte assim também, né? Quer, calvo? Calvo. É isso aí. Vamos ver. O chefe preparou a receita, vamos ver como ficou. Chefe, agora sim. Por favor. Cara, que você colocou mais queijo, hein, chefe? Dá pra ver aqui, hein? Esse bolo tá cru. Caraca, olha a quantidade de queijo, meu irmão. Olha que coisa linda. Caramba. E agora, o que mais tem? Cadê o vulcão, chefe? Cadê o vulcão? Creme de queijo? Por favor. Isso aqui é um creme de queijo com marionese e cheddar. Bastante queijo e bacon. Eita, nois, cara. É batuáista. E aí, batuáista? Parece que tem boa aparência, né? Tem boa aparência, cara. Tá bonito. É, mas vai existir. Parece um engano. Não pode jogar um livro pela capa, né, batuáista? Eu sempre falo isso. Você sempre me copia. Eu nunca julgue. Eu que vim com esse... 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 Briguei. Vamos lá. Você come com a mão mesmo? Sim. Muito obrigado, chefe. Ficou bom? Uhum. É isso mesmo. Hum. Cara, tá bom isso aqui, hein? Cara, parece... Tá bom, hein? Hum, o molho do... O molho de... Queijo. De queijo, tá... Uhum. Bom? Não. Não gostou? Não gostou? Não, tá bom, tá bom. Tem um garfo pra comer, pra... Pra chá? Uhum. Sério? Sério, assim, quando o Batista gosta muito de alguma coisa, ele fica sem palavras, sabe? Vamos ver, né? E aí? Gostou? Caramba. Pode ver esse presente pra você, Batista. Também tem muito ódio, né? Sim. Óbvio. Ah, quer chuchar? Obrigado. É, Betis, dá uma chuchada. Dá uma chuchadinha. Dá uma chuchadinha. Aqui isso é muito errado. Não é, não. É, agora chuchar é tipo... Ih... Ih... Como é que você olha pro lado, cara? Entendi, né? Ele acabou de perguntar pra mim se eu queria chuchar. Rolou um climão. Rolou um climão. Isso aí que você tá fazendo agora é chuchar. Ah, é isso? Uhum. Você molhar no molho. Dá uma nota aí, Batista. Enquanto você vai comendo aí. Ah, esse molho tá muito bom. Tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo. Essa receita eu faço em casa, cara. Se tiver uns amigos, assim, alguma coisa assim. Não, sério? E o colesterol aí é pouco. É pequeno, é pouco colesterol. Pouca gordura. Bombar o capa do mundo, hein? Bombar o capa do mundo. É, né? Ai, eu não sei. E a gente não tem aqui nada. Aqui é Brasil. Ux, o cara é angolano. Não pode ser pangola. Cara, aqui é Angola. Angola foi aqui mundial. É em 2006, tô. Dá uma nota. Chefe, parabéns. Dezão pro seu, chefe. Três. Gostei. Três. Sendo generoso, deu três. Cara, tá muito bom. Eu tô gostando dessas receitas do TikTok, hein? É? Eu tô gostando dessas receitas do TikTok preparadas pelo chefe. Eu acho que o Almo tem que fazer um quadro. Acho que a gente podia fazer, tipo assim, a gente chama um chefe pra mim aqui todo dia e a gente faz um vídeo, assim. De você também. Isso daí pra todos os dias. Na semana a sair sempre é um vídeo dele, vai ser. Ah, ah. Acho que é justo. É isso. A gente podia fazer um canal novo, só pra ele preparar as receitas pra gente. O que você acha? Hum... Ah, gostou, né? Bom, então vamos pro próximo prato, nota 10 pra esse aqui. Bora. Bom, Matos, o próximo aqui parece ser um bolinho, cara. Bolinho. Aquela receita simples. Vamos ver. Vai ao fogo, tá escrito aqui. Quem? Tá escrito, vai ao fogo, Alencio. Ih, vai à loucura. Tigela de leite condensado, um leite de coco, coco ralado, tudo muito bem, misture tudo muito bem. Eu tô a ler, eu não sei ler, o Flávio tem que ler agora. Eu vou ler pra você. Em uma tigela. Em outra tigela. Em seguida. Bolacha, é isso? É bolacha. Maisena, né? Não. É bolacha maisena. É bolacha maisena. Agora é só repetir o processo com uma camada de bolacha e outra de creme, até eu finalizar com uma camada de creme. Caramba, parece arroz doce. Agora é só repetir o processo com uma bola de... Acabou, é isso. É um bolinho. Então a ideia do vídeo é fazer... É um bolo de bolacha maisena. Joga um coco ralado por cima de tudo. Leve à geladeira por três horas. Parece que vai tá apetitoais. Você acha que tá apetitoais? Acho que tá apetitoais. Olha a carinha desse bolinho. Parece bom, hein? Parece bom. Bom, vamos ver se o chefe Arramado preparou daquele jeitinho. Opa, a toalha está aqui. Ó, esse aqui ficou bem parecido, hein? Vamos ver. Espera aí. Vamos ver se tá gostoso. Vamos ver se tá gostoso. Gostei. Então, sabor... É bom, agora que o gás tá caro, você não usaria pra fazer. E aí? Cara, o coco tem bastante coco, né? Bem gostoso, cara. Eu acho que... A combinação do coco e a blacha ficou perfeita. Eu concordo contigo, Batista. Isso aqui tá perfeito, cara. A blacha em si já é boa. Isso aqui é feito pra ser servido gelado, né, chefe? Gelado. O bolo ficou... Sim, 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 sim. É gelado mesmo? Dá uma nota, Batista. Esse que é o chefe aí. Dez. Dez? Uhum. Eu vou dar... Vou dar... Nove celibre e cinco. Quê? Pra não te imitar. Ele vai... Ele vai tentar sempre esquivar. Mas, enfim... A tua nota é justa. Bora pro próximo. Não tem próximo. Não tem? Não tem. Tem? Esse é um bônus, mas é do... É do outro vídeo, que não tem nada a ver com esse vídeo aqui. É do outro vídeo? É esse aqui mesmo. Essa aqui do TikTok também? Tem o vídeo? Você mandou fora? Eu pego o... Bom, chefe, passa pra cá. Passa pra cá. Ele tem um brinde. É um brinde. O chefe fez pra gente aqui, ó... Um... Como que chama isso aqui em engola? Paracuca. Cara, é um amendoim aqui, ó. O batista não parava de falar de paracuca. Ah, eu não parei de falar de paracuca, então o chefe falou isso aqui. Eu acho que o Mohamed nunca se recuperou da sorra que eu dei nele no... No sai-truco, cara. Você bateu e tá dando a falar de peraí das câmeras? É, é o jeito da vida assim, né, Matilda? Ah, mas Mohamed ali... Não, aí não dá pra ganhar, né? É muito paracuca, mas tinha que ter o toque angolano. Qual que é o toque angolano? A poeira. É, da rua. Dá uma nota pro paracuca brasileiro sem a poeira. Cinco. É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Se inscreve no canal, se inscreve no chefe do Chefe Arramato aqui embaixo. Manda aí uma mensagem de apoio pro Batista que ele tá precisando, cara. Ele tá meio triste ultimamente. Ah, me traíram, né? Eu sei, eu sei que você sabe. Ruaya. Videdura. Até a próxima. Só pra ele preparar as receitas pra gente, o que você acha? Gostou, né? É isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aí. Ó, lembra, se você for saindo do Chefe Arramato que vem aqui, dá essa moral pra gente. Então, aqui embaixo... Falta do prato. Três no mesmo vídeo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Corta isso aí, Abrilinho. Não, não corta. Coloca no vídeo. Corta. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Deixa no final. Vai ser engraçado. Coloca no vídeo. Bom. Peraí, volta aí. Concentra aí. Concentra aí. Bom dia.